Oi gente, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo e você confere agora os principais assuntos desta quinta-feira. Vitória e derrota para os gaúchos na Primeira Liga. Inter vence Figueirense e assume liderança do grupo. Com o time reserva, Grêmio perde na estreia para o Flamengo. Campeão Olímpico no Futebol 5, Ricardinho já está focado na Paralimpíada de Tóquio em 2020. E começamos falando sobre futebol. Com o gol de Charles, Inter vence Fluminense e lidera grupo na Primeira Liga. Com a vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense ontem à noite no Beira Rio, Colorado manteve o 100% de aproveitamento na competição. O time lidera o Grupo A com 6 pontos, 3 à frente dos cariocas. O gol colorado foi marcado pelo garoto Charles, aos 24 minutos aproveitando o rebote do goleiro. Com a vitória, o Inter está praticamente garantido na próxima fase. No domingo, a equipe enfrenta o Caxias pelo gauchão. Volta a jogar pela Primeira Liga no dia 21 contra o Criciúma, em Santa Catarina. Jogando em Brasília com o time de reservas, o Grêmio perdeu para o Flamengo por 2 a 0 na sua estreia na Primeira Liga. Sem entrosamento e cometendo falhas defensivas, o Grêmio levou 2 a 0 do Flamengo na estreia do time na Primeira Liga. A partida, o estádio Mané Garrincha foi dominada pelos cariocas. O primeiro gol saiu aos 42 minutos nos pés do lateral Everton, num chute rasteiro. No segundo tempo, após escanteio, Guerreiro desviou fraco de cabeça, Bruno Grassi falhou e a bola sobrou para Berrio. Fazer 2 a 0. O Grêmio joga no dia 22 contra o América Mineiro na Arena. E na Copa do Brasil, Juventude e Piranga foram eliminados na primeira fase. O time da Serra perdeu por 3 a 1 para o Murici de Alagoas. Já a equipe de Erechim foi superada pelo PSTC do Paraná por 2 a 1. Um curso para quem quer representar clubes ou jogadores de futebol. Você ficou curioso? Então confere a matéria dos nossos parceiros da TV Fevale. Ser jogador de futebol é uma grande profissão e exige muito esforço. Mas você já parou para pensar em quem representa o clube e o atleta nas transações nacionais e internacionais? Pensando nisso, a Universidade Fevale vai promover o curso de verão e intermediação de jogadores de futebol. Nós vamos conversar agora com os dois ministrantes do curso. Vamos falar então primeiro com Elias Valávar. Tudo bem, Elias? Então, comenta um pouquinho sobre a necessidade desse curso aqui para a Fevale. Hoje a FIFA exige um credenciamento em cada confederação. E nesse sentido a CBF credencia os intermediários para que possam atuar nessa área. Existe uma necessidade, porque até então não eram profissionais que atuavam na área. E a FIFA não tinha um controle de quantas transações aconteciam em valores. E ela criou essa profissão aí de intermediário, credenciando em cada confederação. Então aqui no Brasil a CBF credencia, em Portugal a Confederação de Portugal credencia. E nesse sentido o ideal, o que eles pensam é ter uma maior transparência. E qual que é a programação do curso? Bem, no curso que a gente programou a gente pensou em falar um pouco sobre a história da lei do passe. Desde o caso Bosman, nessa transformação que teve até a extinção da lei do passe. Falar um pouco dos três regulamentos que nós tenham. Regulamento de transferências de atletas, regulamento de intermediários. Na qual daí sim a gente vai dar um enfoque bem forte para como a pessoa se tornar um intermediário. E esse regulamento coloca todas essas diretrizes. E também o da comissão de litígios, que é o órgão que hoje trabalha com o julgamento desses casos. E também vamos falar um pouco da profissão em si, a questão de marketing, como captar atletas. Como que a gente faz transação, contato com clubes, entre outras coisas. E as inscrições para o curso vão até o dia 11 de fevereiro, através do site fevale.br barra cursos e eventos. Eu sou Giovana Brizola, para a TV Fevale. Com uma rotina diária de treinos, Ricardinho, ouro no futebol 5 para cegos nos Jogos do Rio, se prepara para as Paralimpíadas de Tóquio. A equipe do Plano de Jogo conversou com o atleta gaúcho sobre as expectativas para o Mundial de 2020 e também sobre as dificuldades do paradisporto no Brasil. Confere aí. Musculação uma hora e meia por dia e treino com bola quatro vezes na semana. Essa é a rotina de Ricardinho, o melhor jogador do mundo de futebol 5 para deficientes visuais. O craque é reconhecido por suas jogadas nas Paralimpíadas do Rio, que garantiram o ouro e a invencibilidade do time brasileiro em Jogos Paralímpicos. Ele fala o que mudou na sua vida depois disso. Teve uma mudança significativa em vários aspectos. Um deles porque nós tivemos uma divulgação muito grande nessa Paralimpíada, por ter sido aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, assim, como o Brasil, o futebol de 5 teve um desempenho bom mais uma vez, medalha de ouro de novo. Eu, graças a Deus, tive um destaque, fiz o gol do título. Hoje eu saio na rua, todo mundo vem falar comigo, o pessoal acompanhou. Além do preparo físico, o atleta reconhece a importância dos patrocinadores para ele e toda a equipe alcançarem seus objetivos. Os patrocínios têm auxiliado, porque se não tiver um investimento, não vai ter resultado. E o futebol de 5 em si, que é o que eu jogo, a seleção brasileira, nós temos tido. Haja vista que completamos agora, em 2016, dez anos, uma década em que todas as competições que o Brasil entrou foi campeão, não perdeu nenhuma. Eu sou de uma geração bastante vitoriosa, mas é isso, é com o trabalho dos atletas, com a missão técnica e com o incentivo. Ricardinho sabe que sua carreira bem-sucedida é uma exceção e afirma que a falta de incentivo e o preconceito são as principais dificuldades do paradisporto nacional. Nós enfrentamos grandes dificuldades na origem, onde vão surgir novos atletas, nos clubes, então isso é bastante complicado, o trabalho de iniciação, de base. Infelizmente, a sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, ainda enxerga muito o deficiente com aquela questão do coitadinho, fala em deficiente e pensa numa pessoa que vai estar pedindo esmola na rua e tal. E essas imagens negativas marcam muito, né? O ser humano é assim. Quase totalmente recuperado da lesão nos dois ligamentos que sofreu o ano passado, o gaúcho está se preparando para a Copa América de Futebol 5, que acontece em novembro no Chile. Mas ele está focado mesmo é na Paralimpíada de Tóquio. Eu não posso pensar em me dedicar no último ano, né? Quando abrir o ano de 2020, eu tenho que começar desde já. Plantar a sementinha para colher daqui três ou quatro anos. Então, a minha cabeça já está pensando em Tóquio. Grande Ricardinho, exemplo de superação e humildade. A gente vai em um rápido intervalo e na volta o assunto é Campeonato Internacional de Tênis Juvenil. Não sai daí! Começa sábado em Porto Alegre o Campeonato Internacional Juvenil de Tênis na Sojipa e no Leopoldina Juvenil. E quem vai nos falar mais sobre essa atividade é o diretor do evento, o Enio Moreira. Satisfaçante receber aqui, Enio. Tudo bem? Obrigado, tudo. Obrigado pelo convite. É uma grande competição, né? Que, inclusive, contra pontos para o ranking internacional, é isso, Enio? Sem dúvida, Clarice. São 34 anos que acontece esse evento aqui em Porto Alegre. Ele é considerado o maior torneio da América do Sul e está entre os nove maiores torneios juvenis do mundo. Ele, inclusive, tem a mesma pontuação no ranking mundial dos principais torneios juvenis, que são os quatro do Grand Slam, Roland Garros, Australian Open, West Open e Wimbledon. E depois, outros quatro torneios que também são disputados em grandes cidades, que é a Miami, nos Estados Unidos, Milão, na Itália, Osaka, no Japão e Casablanca, no México. Então, por aí a gente vê que Porto Alegre está no nível de oito cidades mundialmente conhecidas e a importância do torneio. Quantos atletas estão previstos para essa competição? Quais as categorias e de quais países? Perfeito. A gente tem a participação aqui, isso já é quase que uma tradição. Nos últimos anos tem se repetido, até porque nós não podemos crescer esse número, já chegamos no limite, são aproximadamente mil atletas de oito a dezoito anos, masculino e feminino, de quarenta e cinco países. Eu te nominar os quarenta e cinco países aqui... É difícil, teria que ter mais um tempinho. Mas nós temos jogadores de todos os continentes participando, isso já demonstra também a grandiosidade do torneio. E ele tem uma importância muito grande, é uma tradição no calendário tenístico mundial e grandes nomes já passaram por esse torneio. Sim, já foram revelados muitos tenistas que acabaram se tornando profissionais. Fala um pouco, se tu puder citar alguns que passaram por aqui. Vamos começar pelo nosso maior ídolo, né? Gustavo Kirtem, que em 1994 ganhou aqui a então Copa Gerdau, porque para as pessoas entenderem também, esse evento acontece há trinta e quatro anos e nos trinta primeiros anos ele se chamou Copa Gerdau. E a partir de quatro anos para cá, ele tem apoio do Ministério dos Esportes, pela Lei Federal de Sentivo, então ele não pôde mais ter um nome comercial no evento. Por isso, ele passou a se chamar Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre, dando uma importância para a nossa cidade. E os principais jogadores, além do Guga, nós tivemos aqui Andy Roddick, Juan Martim Del Potro, Ana Ivanovic, Svetlana Kuznetsova, russa, Eugenie Bouchard, Canadá. Nomes de peso. Tenistas que o Guga ganhou aqui em 94 e em 97 ganhou Roland Garros, profissional. Eugenie Bouchard ganhou aqui há três anos atrás o Juvenil, três anos depois estava fazendo o final de Wimbledon do profissional. Então, isso demonstra para o público... A grandeza do evento. A qualidade dos participantes e também é uma oportunidade única para as pessoas irem assistir jogadores que daqui a um ano eles vão estar vendo na televisão. Vai ser mais difícil ver depois. Exatamente. Enio, fala um pouquinho para a gente, nós já estamos nos encaminhando para o final do programa, e infelizmente o tempo é curto e o assunto é maravilhoso. Começa sábado, tá? Vai ser simultaneamente as competições nos dois clubes, Sojipa e Leopoldina Juvenil. Perfeito. É aberto ao público? Como é que vai funcionar toda essa estrutura e movimentação no início? O campeonato começa oficialmente no sábado, com as provas do Qualify, sábado e domingo, na sede da Sojipa, com as categorias 14 e 16 anos, que conta pontos para o ranking sul-americano. Então, nós temos na Sojipa, tenistas de toda a América do Sul, dos 10 países, Brasil e mais 9 da América do Sul. E na Leopoldina Juvenil, a partir de sábado, às 8h30, a categoria 18 anos, que é essa que tem jogadores de 45 países, porque aí é pelo ranking mundial. E o mais importante é convidar todo mundo de Porto Alegre, do Estado, a ir nos clubes, porque é aberto ao público, a pessoa, a única coisa que a pessoa precisa apresentar é um documento de identidade, na portaria da Sojipa e na portaria da Associação Leopoldina Juvenil. Uma grande oportunidade para quem gosta do tênis, esporte de qualidade. Muito obrigada, Enem, pela tua presença aqui e a gente volta a falar aí como é que foi o desenrolar do evento. Obrigado pelo convite. Que isso. A gente fica por aqui e amanhã tem mais Plano de Jogo. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto